O nome dele é Anís Abraão Davi, mais conhecido como Anísio Abraão Davi. É o empresário e contraventor brasileiro, presidente de honra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Mas olha, Anísio é muito mais que isso. Prestes a completar 80 anos de idade, sua vida daria um filme com direito a muitas emoções. Ele já foi engraxate, já foi baleiro, já foi camelô. Foi parar no jogo do bicho através de italianos que apostavam nas corridas de cavalo. Mas muito mais importante que isso, Anísio é um dos principais responsáveis pelo sucesso mundial do Carnaval Carioca. Ele trata os componentes da Beija-Flor não como números, ele os trata como artistas. Anísio conseguiu se impor à frente de muita gente poderosa para valorizar a festa mais popular deste país. A maior festa da cidade do Rio de Janeiro deve muito a ele. Por isso, senhoras e senhores, é com imenso orgulho que a Rádio FM O Dia dedica o programa de hoje a ele. A Nilópolis e a Beija-Flor de Nilópolis. Senhoras e senhores, está no ar uma entrevista ao vivo e histórica com Anísio Abraão Davi. Agora, aquele Cristo proibido foi uma das marcas... Aquilo tem uma história linda. Fala, conta. Aquilo que acontece, a igreja foi para a justiça, ganhou, a Beija-Flor foi para a justiça, teve ordem para sair, a igreja voltou e ganhou, a Beija-Flor foi lá, tornou a ganhar. Aí chegou um ponto que eu falei, para, não dá mais, vamos tomar uma solução. Isso já está sexta-feira à noite de carnaval. Gente. Falei, vamos tomar uma solução. Sentou eu, o João e o Laíla. Joãozinho trinta. Isso, Joãozinho trinta e Laíla e chegamos a uma conclusão de que os Cristos iam coberto. Eu fiz a proposta do João e ele recuou e não quis. Falei, João, tira a cabeça do Cristo, vem você acorrentado em cima do Cristo, toma o Cristo. Mentira, para. Não, o que é isso? Sério, isso? Mas é mesmo, o Laíla está aí de seu momento. O João, não, não, vem você acorrentado em cima, rapaz. Tem que para proibir, não é não, não tem como proibir. É, o Joãozinho. Aí ele, não, 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 não vou fazer isso. Ia chocar, né, cara? Vamos fazer uma frase, vamos fazer uma frase. E a frase começa para ter isso, tem aquilo, ele e Laíla estudando a frase e tal, chegaram na conclusão que a frase seria é. O Laíla participou bastante dessa frase também e ficou isso. Foi para a história isso, né? Foi para a história. Está na história, né? Até hoje. E o senhor acha que foi um acerto aquela frase? Foi tudo acerto, né? Foi, foi. É uma coisa pequena quando o lance é você fazer o carnaval acontecer. E isso faz parte da história do carnaval, né? É. O mundo é uma bola, o mundo é uma bola. Exatamente. Carnaval da Beja Flor, lindo, lindo, lindo. Água pelo joelho, a escola não parou, foi para dentro, para dentro, chegou no final, perdeu lá para um décimozinho, um ponto na época, mas o grande carnaval surgiu. Seu Anísio, teve algum carnaval que o senhor ficou indignado daquele que a Beja Flor não ganhou e deu raiva no senhor? Não é esse aí, para o ponto do senhor ligar, se mexer, querer bater em alguém, alguma coisa assim, ficar nervoso? Não, isso que fica nervoso é normal. Eu acho que o carnaval mais injusto nosso foi o sétimo colocado de 2014. É isso que eu queria falar para o senhor. Foi qual isso? Foi do Boni, né? Eu acho que foi muito, podia até não ganhar, tinha duas ou três escolas brigando, não tenho nada, mas o sétimo não ganhou. Eu queria saber e eu queria... Primeiro é o seguinte, uma só, a Vila Isabel chegou na avenida sem fantasia, ganhou mais pontos que eu. Sim, sim. Quer dizer, é impossível, quase que é impossível. Sim. Então, então, vamos falar sobre isso e eu quero esmiuçar esse assunto. Vamos embora. Porque esse assunto do carnaval de 2014 foi um ano complicado. E falam até hoje, né, Léo? Fala-se até hoje, por quê? Depois desse carnaval, houve muita briga lá dentro da liga. E eu sei que o senhor trabalha com a verdade. Eu queria saber o seguinte, dizem que por conta desse carnaval de 2014, o senhor teria brigado com o Capitão Guimarães. É verdade isso? Eu nunca na minha vida discuti com o Capitão Guimarães. É meu amigo, meu compadre, padrinho da minha filha. Não há nenhuma possibilidade da gente discutir. Nunca discutimos. Mas depois desse... Nós tivemos diálogos. Ele é o verde, eu conto, eu também sou conto e tal, mas discussão com ele eu nunca tive. Só pra você que não entende muito, Gominho, o Capitão Guimarães, uma das escolas do coração do Capitão, é a Vila Isabel. Que foi uma Vila Isabel que todo mundo achava que ia cair e que não caiu porque veio sem fantasia, com carros muito problemáticos e mesmo que não caiu. O Guimarães não participa disso, todo mundo pensa que participa. Se houve erro, houve do jurado. E por que a Vila Isabel não caiu naquele ano? Porque algum jurado protegeu. O senhor acha que a bandeira... Pra você ver que é o seguinte, eu ganhei menos pontos em alegoria e fantasia e eles não tinham nem isso. E aquele papo, senhor Anísio, aquele papo de que todos os torcedores de todas as outras agrimiações falam que a Beija-Flor não sabe perder. Que a Beija-Flor sempre quando não está entre primeiro e segundo, ela vai lá e reclama. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Beija-Flor nunca reclamou. Eu te digo o seguinte, eu nunca dei entrevista reclamando nada. O Laila, coitado, é um direito dele, que é um trabalhador do santo. Vive aquilo ali, né? Vive do santo, numa hora daquela, se um repórter chega em cima dele, é igual jogador de futebol quando sai de campo. É uma coisa, gente. Jogador quando sai de campo, o repórter vai em cima, ele fala um monte de besteira contra o juiz. A cabeça a mil por hora. É só isso, mas o Laila não tem nada, não tem rancor de ninguém, o Laila é um cara bom. O Laila é um cara que briga com todo mundo na quadra, acaba o samba, todo mundo abraça ele. É verdade. Então, exatamente sobre o senhor Laila que eu queria falar com o senhor. Exatamente e especificamente sobre uma entrevista que ele deu a mim no último carnaval, na quarta-feira de cinzas. Ele fez algumas acusações sobre alguns jurados e ele levantou um questionamento. Primeiro o seguinte, vamos falar sobre o carnaval do ano passado, né? Um jurado foi retirado antes do início do desfile. A Liesa, e é isso que eu critico da Liesa, embora eu goste muito do Jorginho Castanheira, eu critico é isso. É a falta de informação. O jurado foi retirado antes do desfile, mas ninguém fala por quê. Por que que não fala? Porque houve uma denúncia. Aí gera isso, gera esse tipo de coisa. Houve uma denúncia. E quando eu falei que o jurado foi retirado porque houve uma denúncia, aí o mundo todo vai... Não, não, mas houve uma denúncia. Não, o que houve foi o seguinte. Aí disseram que ele estava com um problema de saúde, né? O Laila foi procurado pelo meu diretor de harmonia, que foi procurado pelo diretor de harmonia da Imperatriz, um dos diretores de harmonia, que a mulher dele era amiga desse jurado, conversando com ele no telefone, ele falou um monte de besteira pra ela e ela tinha gravado. Ela gravou tudo? Ela gravou tudo. Quais eram os besteiras? Era tipo, ah, vou favorecer tal escola? Não, esse ano eu vou meter o pau na mesma forma. Isso é muito sério, pra um carnaval. Eu dei 10 pra eles no ano passado, esse ano eu não vou dar, vou meter o pau. Antes do carnaval, antes do carnaval. Quer dizer, é um crime muito sério. Muito, muito. Pra quem trabalha o ano inteiro no carnaval, pera, é brincadeira. Tá de capricho dos outros. Aí eu vi, quando eu vi a fita... Como chegou isso na mão de vocês? Chegou na mão do Laila. Mas como? O senhor sabe, não? Não, ela... A mulher gravou. Essa pessoa. Era o marido dela, que fazia parte da imperatriz. Nossa, era o marido? Ele era amigo do meu diretor. Ah, tá, tá, sim. O meu diretor de bateria procurou ele. O diretor de bateria procurou o Laila como diretor da escola. Sim, claro. O Laila me ligou, fui pro barracão, chegando. Quando eu vi a fita, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra liga. Sim. Presidente, dá um pulinho aqui, por favor. Ele foi lá, chegou lá, foi aí, ouve isso aqui e vê o que o outro estúdio que vai tomar. Perfeito. Perfeito. Aí, mas é isso que eu questiono, que a liga não fala abertamente. Olha, o jurado foi retirado porque houve acusações. Antes de nós apurarmos, nós decidimos retirar. Mas a liga não fala. Ah, problemas de saúde, problemas familiares, é isso que eu critico. Mas vamos lá. Aí o Laila deu a entrevista, na quarta-feira de cinzas, e falou, e ele atacou precisamente, e mais precisamente, a Unidos da Tijuca. Ele errou ali, o Laila. Você acha que ele errou ali? Ele sabe que errou. Ele sabe que a Unidos da Tijuca também estava na relação de ser prejudicado. Sim, mas aí, naquele assunto, quando ele entrou a falar da Unidos da Tijuca, ele não falou exatamente daquele áudio, tá? Ele falou da aproximação do Fernando Horta, que é o presidente da Unidos da Tijuca, com alguns jurados, né? E a gente sabia, e esses jurados foram afastados depois de algumas denúncias e de sua imposição ali nas reuniões da liga. Eu tô errado? É, o jurado pode errar. Errar como? Ele pode gostar da mangueira ou não gostar do beija-fô, gostar do beija-fô e não gostar da mangueira. É o futebol. Mas o jurado pode ser amigo do seu Anísio? Pode ser amigo do Fernando Horta? Pode ser amigo, sei lá, de Junida, de Isabel? Pode ser amigo de qualquer um. Pode ser amigo? Pode frequentar a casa? Pode. Pra mim, se ele for honesto, tem problema. Mas o senhor acha que o seu Laila tem total carta branca do senhor pra falar o que quiser, né? Ele tem, lógico, ele também, o direito dele é adquirido dele e merece fazer isso. Olha, o que o Paulo Barco falou aqui do seu Laila, mas olha só. É verdade. Vamos lá pra primeira participação. Uma coisa que eu tenho que garantir, o Jorginho, apesar de eu sou... Jorge Castanheira. Eu não sou nada contra o Jorginho, eu sou contra o presidente, às vezes alguma coisa na Liga, entende? Jorginho foi eu que criei, fui eu que botei ele aí de dentro. Quem levou o Jorginho pra Liga fui eu, quando eu era presidente. Jorginho não sabia nada daquilo, eu que levei, eu que criei ele aí dentro da Liga e depois o Guimarães assumiu, eu pedi o Guimarães que faz com ele. É um garoto bom. Então, só que como presidente, ele pecou um bocado, ele não dá uma satisfação aos presidentes de escola, eu acho que ele devia sempre pegar os presidentes de escola e levar em... Como eu fiz e mostrei a ele o que eu fazia, era levar o presidente, vai falar com quem? Com o prefeito, leva cinco presidentes. Sim. Ah, então ele pecou em que? Me explica, então ele pecou... E não, e nunca levar ninguém, ele faz sozinho. É, e eu, todo mundo diz que o Gabriel vai ser o sucessor do Anísio na Bejaflor, que isso já tá decidido, que essa sucessão já tá posta. E eu queria saber com ele se é isso mesmo, é, e se ele... E quando que isso vai acontecer, e se vai acontecer, né? Vai lá, seu Anísio. Ô, Aida, você sabe que o Gabriel é um garoto, ainda de dezenove anos, ele vai decidir a vida dele, se ele achar que ele deve ser o presidente, não agora, tem mais um tempinho aí, até seus vinte e um anos, mas só amadurecer e tentar ver. Se ele quiser mesmo, porque a gente sabe que a idade dele, de repente, se arrepende, se alguma idade, é idade. Depois que ele chegar nos vinte e um, ele vai decidir, se ele quiser, nós estamos aí pra apoiar. E aí, Gabriel, me conta, vem cá. O Gabriel está aqui, o Gabriel está aqui, o Gabriel está aqui, do lado do seu Anísio, está do lado do Gomito. Eu não sabia, ó, eu não sabia que ele estava aí, hein? É, é, é. Fala aí, Gabriel, puxa o microfone pra ele. E aí, Gabriel, vai ou não vai, mano? Vamos lá. Tô aprendendo um pouco, né? Tem que aprender muita coisa ainda pra pensar em presidência, alguma coisa assim, mas eu gosto muito do carnaval, acho que é isso que importa. É, você tem mais alguma pergunta, Aidan? Eu tenho mais uma pergunta, já que, já que você me deu a chance de falar ouviu, vou aproveitar pra fazer duas. Vai lá, vai fundo. É, é, o quanto dizem, especialmente em outras escolas, dizem assim, ah, a beija-flor tá sempre forte porque se precisar o Anísio banca a beija-flor. Isso. Bota dinheiro na escola. É, eu acho, a minha crença, do que eu acompanho, do que eu apuro, é que o dinheiro das subvenções, né, das receitas fixas das escolas de samba, que dá mais ou menos 6 milhões de reais, que são os direitos de televisão, a venda dos ingressos, é, que isso meio que dá pra fazer o carnaval. Então eu queria saber dele o quanto isso é verdade, se ele realmente bota dinheiro na beija-flor, é, e como é que faz ao longo do ano pra arrancar as outras despesas da escola, com funcionários, enfim, contas variadas de luz, é, de água, da quadra, do barracão, como é que funciona a vida financeira da beija-flor? É, o patrão ainda bota dinheiro na escola? Olha, você sabe que quando eu termino o carnaval, a conta de água é pequenininha, a conta de luz é pequenininha, isso aí não afeta muito, afeta muito a conta de luz de água na época do carnaval, que é muito caro, isso nós até discutimos na liga, que eu acho que nós devíamos ter pelo menos um 50% de abatimento, que valia muito pras escolas, mas a questão de botar dinheiro não é verdade não, eu às vezes até, posso até adiantar um dinheirinho pra fazer umas compras antes de chegar o dinheiro, porque o dinheiro chega hoje em junho, a Globo, desculpa, mas a Globo paga em junho. Sim. E a escola se vive desse dinheiro hoje, porque normalmente os municípios estão deixando muito atrasados, esse dinheiro do município saiu agora tem 20 dias. Ô senhor Anísio, mas junho não é muito pouco tempo pra organizar? Junho, junho... Junho não é muito pouco tempo pra organizar, de junho até o carnaval? Não, porque você vai desmontar o carnaval. Junho dá, o problema é 20 dias. Há 20 dias que entrou o dinheiro da prefeitura. Há 20 dias entrou o dinheiro da prefeitura, então é uma coisa muito difícil, chama, fica muito difícil fazer um carnaval. A mercadoria que tu ia comprar ela por X, tu olha, é muito mais cara, porque então isso dificulta muito. Mas o senhor então só empresta dinheiro pra beija-flor? Eu acho que não há necessidade de botar, por exemplo, tem uma beija-flor, tem muita gente que ajuda, cada um dando um pedacinho, chega lá. Sim. É, muita gente que ajuda. Quanto vai custar o carnaval 2017 pra beija-flor? Eu não sei ainda, porque não falta um tempo aí, eu não vi lá. Mas eu garanto que o carnaval tá em torno de 7 milhões. Só? Eu achava que era 13, 12. Ah, mas se vinha todo mundo de tribo, é todo mundo pelado, economiza, né, sonizo. Dá por causa de quê? Hoje você tem, antigamente, você tinha que fazer o carro, botar motor, botar... Hoje você tem tudo isso. Tá pronto já, né? É verdade, é verdade. Tá pronto. Então é ilusão também, quem fala muita besteira é ilusão. Agora, se o carnaval daqui pra frente vai cada vez ser mais caro, não há dúvidas. Nós vamos ter que correr atrás de dinheiro, não há dúvida disso. Tava uma reunião na Liga entre Jorge Castanheira, presidente da Liga, e Boninho, que é o diretor lá da TV Globo, que ele cuida da transmissão no carnaval. O Boninho falou o seguinte, que por conta do pouco tempo da TV Globo, ele teria que deixar de exibir as duas primeiras escolas de samba. Então, ao contrário do ano passado, já não transmitiu a primeira. Sim. No ano que... Nesse ano, 2017, já não transmitiria a segunda. Nossa. Não, as duas primeiras. Então, as duas primeiras. Aí, chegou o seu anísio na reunião que tava rolando desde sete horas da noite. O senhor chegou a que hora da reunião? Eu cheguei lá há quase oito horas. Quase oito horas. Aí, ele não tava definido. Não, ele não tava no plenário. Não, não era plenário. Era uma reunião separada. Tá, mas aí, como é que foi? O que o senhor decidiu lá? Eu cheguei lá e falaram que o Boninho tava com o Jorginho, resolvendo o problema de se vai ou não focalizar as duas escolas. Aí, começou a reunião, eles começaram a falar lá e tal. Falei, escuta aqui, o que que o Boninho, o que que você quer pra focalizar as duas escolas? Eu quero o tempo. Falei, se eu arrumar o tempo, se eu arrumar o tempo, eu vou focalizar. Falei, bota mais trinta minutos pra frente ali, que é o que a Globo quer, e bota duas cabines juradas no mesmo lugar. Acontece o seguinte, ganha mais sete minutos, seis escolas, quarenta e dois minutos, setenta e dois minutos, tá ganho, tá tranquilo. Aí, senhor, assim. Aí, é, é, vamos ver, isso que é bom. Quando rola um plenário, tá? Plenário, votação e tal, a minha pergunta é, o seu voto e a sua decisão tem um peso maior do que as outras escolas? Eu acho que não. Primeiro é o seguinte, eu não defendo a beija-flor de Nilópolis. Eu defendo o samba, eu defendo o carnaval. Perfeito. Todos sabem disso, todos os presidentes sabem que eu vou lá e quando eu discuto, eu discuto o nome de todas as escolas. Eu peço tudo pra todos, eu nunca cheguei lá pra pedir nada pra minha escola. A minha escola tem obrigação de botar um carnaval bom na avenida. Eu nunca pedi, o Jorginho sabe disso. O Jorginho é um cara que eu admiro, porque ele é um bom administrador, não há dúvida de administração do Jorginho. O problema do Jorginho ainda é que ele tem que ser conduzido, ou levar com ele cinco, seis presidentes, quais são, pra decidir o que o plenário amanhã vai decidir. Os mangueirenses, senhor Anísio, dizem a seguinte frase, nem o Anísio é beija-flor, o Anísio é mangueira. Isso é verdade? O senhor já foi mangueirense? Eu tô dizendo, eu fui muito amigo do Djalma, o Djalma foi muito meu amigo. Quando nós pegamos a beija-flor, tava zero, agora nas últimas gestões, tava zero aquilo, aquela quadra acabada. A quadra não era ali, era lá embaixo, era um terreno, não tinha galpão, não tinha nada. E tava muito difícil levantar a quadra. E eu, na época, pedi a Portela, que a Portela pudesse me dar uma ajuda lá de levar um grupo da Portela e tal. E a Portela não apareceu. Passei até vergonha. O Djalma tava do meu lado, anuncia a mangueira aí agora, que é a mangueira sábado que vem, tá aqui. E levou cinco ônibus na mangueira, cheio. Nossa. Botou na praça, nós fizemos um desfile na praça com a mangueira e fomos pra quadra. A quadra começou... E dali pra frente a beija-flor começou a vir. Então o Djalma sempre foi meu amigo. E o que que passei? Passei a frequentar a mangueira com o Djalma, ficava no camarote dele. Quase todos os ensaios da mangueira. A beija-flor nunca deu o ensaio no sábado, era difícil, dava sempre dia de semana. E eu não saía de lá. E eu gosto da mangueira, adoro a mangueira, mas sou a beija-flor doente. O senhor Anísio contou pra mim que tinha uma regra que não podia ter... Você lembra que o senhor falou que não podia ter escola fora do Rio? Não, nós fomos tricampeão. Eu fui, nós fomos tricampeão, trazendo os carros alegóricos de Nilópolis. De Nilópolis, por onde? Pela Brasil? São quase 80 quilômetros. Pra levar o carnaval. Eu vim da Brasil empurrado, não existia... Não levava dois dias pra chegar aqui. Entendeu, Gomes? Dois dias pra levar o carnaval, Gomes. Pela vinda Brasil? Pela vinda Brasil. Não, pela Dutra. Vai pela Dutra. Vem da Brasil e chegando aqui. Empurra. Mas como é que era isso? Empurra o Nilópolis aqui. Meu pai amado. E ganharam três títulos. Não tinha jeito, era de lá. E ganharam três títulos. As ruas eram tudo de buracada, a gente tinha que pedir os prefeitos pra botar pelo menos um asfaltozinho ali na hora da gente partir. Pra poder passar. Pra poder passar. Quando o senhor não estiver mais comandando a Beija-Flor, será que a Beija-Flor vai ficar refém de uma figura tão forte quanto o senhor? Como ainda, segundo o Léo Bruno, a mocidade é refém ainda da ausência de Castor de Andrade? Se a administração for honesta, eu tenho certeza que a Beija-Flor continua no mesmo ritmo. Tem que ser uma administração honesta, só isso, mais nada. O dinheiro, você... Os amigos ajudam um pouquinho, você pega do governo, o governo daqui pra frente nós temos que pedir mais uma parte ao governo, porque não vai dar mesmo. A situação não é muito boa. Mas eu acho que a administração é honestidade. Fez a honestidade, o dinheiro vai crescendo, cresce um pouco. Mas o senhor sabe da sua importância dentro da Beija-Flor de Lópolis. Não, não tenha dúvida. Eu acho que a Beija-Flor é isso aí. Eu respeito, a administração é boa, ninguém ali leva dinheiro por fora, não tem... Na compra, ninguém leva nada, não deixa ninguém levar nada. Tudo ali é que... Ou você tem amor pela escola, vai embora. É... Vamos falar algumas verdades e algumas mentiras que a gente ouve sobre a Beija-Flor? Vamos embora. Bora? Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Falou-se muito, alguns anos atrás, que ele teria um enredo na Beija-Flor de Lópolis. Isso é verdade ou mentira? É mentira porque eu nunca tive com o Ronaldo pra isso. Comentário eu também ouvi, mas o Ronaldo nunca me mandou uma mensagem pra isso. Gustavo Kirten, já existiu algum tipo de negociação com o Guga, tenista, para que ele viesse como enredo da Beija-Flor de Lópolis? Já, já, já. Tivemos uma conversa, eu e ele, a mãe dele, tava junto. Nós quase acertamos tudo, mas acho eu que o patrocinador não aceitou. O patrocinador? Mas ele queria ser. Ele, a mãe dele, também fazia muita questão de que ele fosse enredo. Ia ser bacana, né? Cano, cano, levar cano. O senhor já levou cano de patrocinador? Eu não vou falar muito sobre isso, mas já levei muito. Como assim? Alguém tem coragem de dar cano em senhor Nils? Senhor Nils, tem que ter muita coragem, hein? Alguém deu cano no senhor? Algum patrocinador? Gente, vários, vários. Agora, vamos falar de Guilherme. Politicamente, você sabe, o político promete tudo na hora. Ah, porque muitas cidades, né? Muitas cidades prometem tudo, né? Mas e aí, como é que o senhor chega na hora e... Ué, vai fazer o quê? Não recebeu ou não recebeu? O senhor já ganhou algum título sem receber o dinheiro da... O senhor já ganhou algum título homenageando alguma cidade e não recebeu o dinheiro dessa cidade? E patrocínio? É. Vai, já, vai. Mas ganhou título e calote junto no mesmo ano? Caramba, que surreal. Eu nem dúvida disso. É mesmo? Agora, outra coisa. Eu queria falar... Ah, Guiné Equatorial. Teve um ano muito polêmico. Que faz quantos anos, Gabriel? A Guiné? Três. Três anos. Eu já fiz três, né? Já fez três, né? Foi um enredo muito polêmico. Porque Guiné Equatorial, para quem não sabe, é um país da África. Sim. Que é um país que vive sob uma ferrenha ditadura. Mas que resolveu patrocinar o enredo da Beija-Flor de Lópolis. Veio com um caminhão de dinheiro. Tô errado? Tô errado. Tô errado? Quanto? Não caminhão nenhum de dinheiro. Quantos milhões, seu Alísio? Tem o contrato, eu já mandei o contrato para o inquérito que abriu, já mandei o contrato para a Receita Federal. Tem o contrato, tem tudo. Ah, mas aí, assim, o senhor acha que foi correto? O senhor se arrepende de alguma maneira de ter homenageado esse país ou não? De maneira nenhuma. Eu fui a Cuba agora, nesses dias. Ah, esse ano? Me apavorei completamente. O povo quer sair correndo, o povo quer sair de lá de qualquer maneira e não pode. É verdade. E ao contrário, eu não fui lá na... Guiné Equatorial. Não fui lá, mas o grupo todo da Beija-Foco foi lá várias vezes, veio elogiando o país tranquilamente. O seu Laila falou para mim ano passado da possibilidade de um enredo sobre o senhor. É, ele já tentou várias vezes comigo, mas não é hora ainda. Não? Por que não? Tem tempo ainda. Mas é assim, ele queria... A Ivete também vai viver muito. E já está com dela. E já está sendo homenageada pela Grande Rio. Agora, ele queria fazer esse ano especificamente, 2017, porque o senhor faz 80 anos. Mas eu fiz uma entrevista no passado com o senhor e o senhor me disse até quando o senhor vai viver. Eu vou viver até 104 anos. 104? Por que 104, senhor Lili? Porque 100 anos eu vivo, 4 eu descanso para isso. A história que me disseram que o senhor não se dava muito bem com o Castor de Andrade. É verdade isso? De maneira nenhuma. O senhor se dava bem? Lógico. Qual a memória que o senhor tem do Castor? Que ele era... Ele gostava de dar entrevista. Ele era estreônico, né? O Castor é um cara assim... Bem dedicado à brincadeira. Ele não tinha um lugar que ele não chegasse, que não tinha uma brincadeira. Ele brincava com todo mundo. E o Castor nunca brigou com ninguém. Que eu saiba, mas nunca brigou. Dentro do samba, pessoalmente, nunca brigou com ninguém. Ele brigava lá com uma boa cidade, quer dizer... O senhor Anísio, tem muita história que colocam na conta do senhor ou do Castor? Eu sei que o senhor já escutou e achou absurda pelo fato de o senhor ser uma figura muito conhecida do carnaval. Não, Anísio disse isso, aí chegou no teu ouvido. Anísio, você falou aquilo mesmo? Acontece de usar o nome do... Muito, mas muito. Para absurdo. Mas muito, mas... Acontece? Muito. Muita história que criam e colocam na conta. E fora do carnaval mesmo. Mas vendo, outro dia eu... Eu ouvi-se... Tio e Popó também, meu... E o... Um do gerente do Popó também me ligou e falou Teu filho esteve aqui, fez uma conta e não voltou mais para pagar. Meu filho... Quem é isso? Anísio. Anísio nunca foi aí. Tenho certeza disso. Impossível de ter ideia. Aí fui lá. Aí ele mostrou a fotografia do... Você tinha um filho e não sabia. Entendi. É o filho. Até que hoje na internet é muito mais fácil comprová-lo. Olha a história que ele contou. Que eu morei no sul três anos. E eu conheci a mãe dele e tal. Ah, eu ia fazer o quê? Aí eu falei, infelizmente, uma conta que eu não vou pagar. Eu estou por aí. Mas corre atrás que eu não vou pagar. Paulo Barros. Paulo Barros teria espaço às ideias malucas, inovadoras e fora do comum de Paulo Barros? Terem um espaço numa Beija-Flor de Nilópolis? Ah, o Paulo, eu acho que ele tem espaço em qualquer escola. Só que na Beija-Flor, eu não vou dizer que ele não tem, mas eu, quando estiver ali, eu não acabo com a minha comissão. Ah, é? Não. Maneira nenhuma. Mas se o Paulo quiser se adequar na sua comissão? Na bailadeira, a minha comissão não cabe mais ninguém, é verdade. Tá redonda. Tá redonda, não cabe. Mas o Paulo Barros é um grande artista. Merece ter sempre uma escola de samba boa. Ô, Nis, a gente falou aqui no intervalo sobre o sambódromo, né? Sobre alguma... O Boni veio aqui. Sobre a precariedade. Sobre as coisas que podem ser melhoradas no sambódromo. O senhor também acha que cabe tecnologia, essas coisas lá? Mas lógico que cabe. Tecnologia cabe em qualquer lugar hoje, gente. O senhor acha que como é que o senhor define o sambódromo hoje? Qual é a nota que o senhor dá pro sambódromo? Eu nunca dei nota 10 sambódromo. Nunca. Na hora nenhuma. Eu daria 8, 7, 6. Falta muita coisa ali, gente. O que o senhor acha que é ruim ali? Pode melhorar? A iluminação é ruim. O som é ruim. Porque o som tem que ser um som bem mais adequado, bem mais moderno. Sim, eu também acho. E é difícil, porque é caro. É caro. Entendendo? Eu, no meu tempo, eu levei o grupo japonês pra lá pra ir ver o som. Eles botaram o barril d'água em cima da arquibancada. Sim. Quando era arquibancada de madeira e tal. Eles botaram o barril d'água e tal. Pediram o Agnaldo Timóteo pra ir cantando e tal. Botamos uma bateria lá, mas não deu a ir voltar. Eu não mexo com ele não, vai embora. Ninguém voltou mais. Eu convidei o grupo de Japão pra ir lá pra fazer o som. Qual é a importância do jogo do bicho na história do carnaval? A importância do jogo do bicho é no Brasil inteiro. A importância é pro Brasil mesmo. Eu acho que é... É uma coisa que o povo quer. Isso o povo quer, eu acho que merece ser. Existiria carnaval sem o jogo do bicho? Eu acho que não teria esse carnaval que tem. Poderia ter até aquele carnaval antigo, mas isso aí não. Seria uma coisa desorganizada nas ruas. O pessoal todo na época deu muito apoio e a realidade foi essa aí. Cresceu da maneira que tá isso aí hoje. Que não crescia. Cresceu estruturado. Eu queria lembrar aqui uma história que houve no lançamento do livro do Boni. É... Lá... Perdão, foi o livro do Boni? Foi o livro do Boni. Aí estava lá no Copacabana Palace. Foi uma grande festa no Copacabana Palace. Estava aí lá o então prefeito Eduardo Paes presente. E chega Roberto Carlos. Imagina a chegada do Roberto Carlos. É. Eduardo Paes estava parado ao lado do seu Anísio. Ele não cumprimentou o seu Anísio. Por quê? Chega Roberto Carlos. Com aquele caminhão de seguranças. Pá! Roberto Carlos vê o seu Anísio. Manda parar tudo. Manda abrir espaço porque ele queria falar com o seu Anísio. Roberto Carlos vai lá e cumprimenta o seu Anísio. Mas não cumprimenta o Eduardo Paes. Assim, o senhor se sente... É... É... Se sente mal ali. O Eduardo Paes é uma figura pública. O senhor é uma figura pública. Por que ele não cumprimentou o senhor? O senhor lamenta isso? Por exemplo? Não, eu tava... Eu tava ali parado. Já ia embora. Quando o empresário do Roberto Carlos me chamou e falou assim... Tá indo embora? Falei... Tô. Não vai não que o Roberto vai vir aqui cantar o... Parabéns pro Boni. E eu falei pra ele que você tava aqui. E ele falou que queria te ver. Tá bom. Obrigado. Então eu fiquei sentado. E na realidade o Roberto chegou lá e falou... Adição, vem pra cá. Aí a segurança abriu. Fui lá abraçar ele. Tá conversando. Já conversou comigo um pouco. E foi embora. É porque não dá pra negar a importância, né? E não dá pra negar ali o Anísio ao lado. O prefeito tem que cobrir. Como é que é a sua relação com o Marcelo Privella? O Roberto gosta de mim. Gosta? Óbvio. Óbvio. Adoro o Roberto. O Roberto fez uma coisa na mesma coisa que é impossível de fazer. No dia do... Na quarta-feira em cima, ele me ligou e disse assim... E olha aqui... Avisa a quadra com o campeonato. Ou não, eu vou pra quadra. Caramba. É. Caramba. Pode mandar a rapaziada ficar lá que eu vou chegar na quadra com o campeonato ou não. Muito bom. Imagina. Não, e outra coisa. Houve um problema durante a preparação do desfile do Roberto Carlos, que o Gabriel tava me falando. Não foi, Gabriel? Que não podia usar a imagem do Roberto Carlos. É, não. Eles fizeram um desfile inteiro sobre o Roberto Carlos, mas sem poder usar a imagem dele. Por quê? Inclusive nas camisas. Mas não era o Roberto. Não era o Pedro. Mas era uma questão de patrocínio. Patrocínio. Porque a imagem dele, ele... Você tá brincando. É ligado a algumas empresas, a Nestlé também, né? Então assim, imagina fazer um carnaval assim, mas diz que o Roberto, por ser amigo de Sony, fingia que não tava vendo nada. Eles fizeram uma camisa com um sombreado do Roberto, não foi isso? Foi essa a tática, né, seu Nício? É, mas o Roberto é um exemplo. É. O Roberto é um exemplo pra todo mundo. Ô, seu Nício, a gente tava falando a respeito do jogo e a gente tá vendo aí um projeto pra legalizar, parece que querem trazer cassino. O senhor é a favor? É quanto que o senhor acha disso? O jogo tinha que ser legalizado há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Qualquer tipo de... Principalmente o jogo do bicho que o povo quer, o povo gosta. O povo joga, lógico. As leis não dizem que o país tem que ser regido por aquilo que o povo quer, o povo quer o jogo do bicho. E você acha que botando cassino como estão querendo, vai ser bom? Você aprova? Eu acho que o cassino, quem deve administrar não é a gente. Não? Quem deve administrar os cassinos? Quem deve administrar os americanos. Aquelas redes hoteleiras? Lógico, porque eles têm tudo na mão, gente. Tem tudo pronto, né? É a realidade, né? Mas qual é a chance real, real, que a gente tem de ter o jogo legalizado no Brasil? É só passar lá agora. Não, o que o senhor acha? Eu já ouvi falar há 30 anos que eu escuto falar que o jogo vai ser legalizado. Mas o senhor acha que a crise econômica favorece a uma legalização do jogo do bicho? O jogo em geral? Eu acho que favorece. Eu acho que favorece. Porque não é nada não, é emprego. É muito emprego. É emprego. Botar bingo, botar cassino. Pode até não ser um grande negócio para o país, mas é um bom negócio para a população. Para a população. Sim. A armação no carnaval, o carnaval às vezes é comprado pelas escolas de samba. A Beija Flor tem influência nisso. O pessoal fala muito que a Beija Flor é uma escola da Rede Globo. Doutor Anísio, o que tem de verdade e o que tem de mentira nessas questões? Um grande abraço e um bom carnaval. Pega no Amerê, no Areteira e no Aramar. Opa, isso é bom. Mas olha aqui, a Beija Flor nunca teve nada direto com a Rádio Globo, com a TV Globo. A Beija Flor, eu sou amigo do Boni há 40 anos. É uma figura incrível, né? É uma figura incrível. Incrível. Eu sou amigo dele. O Boni foi um dos caras que mais me incentivou a ficar no carnaval. O senhor pensou já em sair do carnaval? Hein? Já pensou em deixar o carnaval? Na época, no princípio, sim. Ah, é? Não é uma brincadeira, não. E o Boni me emprestava muita coisa. A iluminação toda da Globo, ele me emprestava aquilo tudo pra me levar. E eu religiosamente sempre entreguei de volta. No ano seguinte, ele me emprestava tudo outra vez. Então, me ajudou bastante. História, história, hein? Chega no apoio que tá aí. Nossa, legal. E perguntou mais uma coisa, Alé. Mas com a Globo não tem ligação. Não, com a Globo não tem ligação, mas ele perguntou se... Se uma escola de samba pode comprar um carnaval. Não, exatamente. Existe isso. Já existiu algum carnaval comprado? Que eu saiba, não. Mas com a escola de samba pode comprar, se tiver muito dinheiro. Ela tem que comprar 40 jurados. Não adianta comprar um ou dois, que não vai resolver o problema dela. É complicado. Agora, 40 jurados, não sei. Se ela tiver muito dinheiro, pode ser que ela compre, né? Não sei. Não vou garantir que não. E fica feio, né? A lisura é muito mais bonito. Ganhar um título no mérito é muito melhor, né, seu Nilson? Não tenho nem dúvida. Seu Nilson, o senhor que pensa o carnaval, o senhor acha que esse método de julgamento do carnaval é o ideal, realmente? Não tem nada que possa ser substituído? Você já passou pela cabeça do senhor alguma outra coisa? Algum detalhe que possa ser mudado ou não? Já tivemos várias mais oportunidades. E essa atual agora, nesse ano, vai ser a melhor mesmo. Porque vai sortear na hora. Ah, é. Porque é só pra você entender. Serão 60 jurados. Então, isso conta mais qualquer assunto. Serão 60 jurados selecionados. E no dia... Vai sortear 40. Serão sorteados 40. 20 vão pra casa. Pra casa. Então, você não sabe, de fato, quem vai julgar o carnaval. Sim. Isso só aconteceu depois daquela entrevista do Laila, meu amor. Eu tenho certeza que aquela entrevista do Laila, que ele ligou o ventilador e aí foi besteira pra tudo. Aquilo ali mudou a história da liga. Eu tenho certeza que o Laila fez isso. As pessoas repensaram o carnaval e na lisura do carnaval. Que o público não vai querer e não vai aceitar um carnaval que a pessoa desconfia. Tô errado, senhor Nilson? Verdade, tá certo. E eu acho que agora vai ser mais tranquilo também. É, como é que de engraxate, de baleiro, de camelô... Conta um pouquinho da sua vida, da sua infância, só pra gente entender. Como é que o senhor começou? Eu, com 12 anos, só abandonei o estudo. Abandonou? Eu não tenho um primário muito mal feito. Com 12 anos, abandonei. Falei com meu pai que eu precisava ir pra rua, precisava ganhar dinheiro. Meu pai tinha 10 filhos. 10 filhos. Seu pai era o quê? Você fazia o quê ele na vida? Ah, tinha um armarinho só. Armarinho. Então ele cuidava de todo mundo dando um armarinho. Queria que todo mundo trabalhasse com ele. Mas era difícil. Era difícil. Você naquela época pra ganhar, pra ter 400 réus, aquelas moedas grandonas, era difícil. Aí eu, aí eu não, vou pra rua. Aí comecei a fazer cadeira de engraxate, dava pra três, quatro moleques igual a mim lá pra trabalhar, me dava um pedacinho. Ah, o senhor já fazia? Já era empreendedor. Eu também, eu também, eu também engraxava. Ah, lógico. Aí abriu uma brecha, abriu uma brecha no cinema. Maravilhoso. Abriu uma brecha no cinema pra ser baleiro. Ah. A gente já pegou uma oportunidade. Onde isso? Onde isso? Em Lópolis mesmo. Aí eu chegava cedo pra ser escolhido como baleiro, porque tu via o filme e ganhava um trocado. Sim. Aí comecei a comprar laranja, Nova Iguaçu era o foco da laranja do Brasil, era o maior produtor de laranja do Brasil. E lá a laranja era muito baratinha e muitas vezes jogavam fora, a laranja até boa. Só porque ela tava pintada, ela não passava na máquina, a máquina jogava pra fora, a gente pegava, descascava e ia vendendo no campo de futebol. Sim. Caramba. Então começou assim, eu fui tocando a minha vida. E deu pra fazer dinheiro? Eu comprei muito caminhão depois de melancia e abacaxi, no Natal, a gente botava na praça pública. Caramba. Caramba. História, né, cara? Eu tava no Espírito Santo, o abacaxi, comprei a melancia e o São Paulo. Deixa só pra entender, em quanto tempo, o senhor falou que em 12 anos parou estudar, pra começar, em quanto tempo o senhor já ganhava dinheiro? Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, já com 17, 16 anos. 17 anos. Entendi. E o senhor falou pra mim, isso ano passado, sobre esses italianos que apostavam e tal, como é que foi isso? Me explica isso. Não, os italianos é que bancavam tudo, eles estão, o jogo todo era na mão deste. Ah, era? Não era. Sabia não? Não, a maioria dos jogos todo era dos italianos. Eles tinham as bancas de jornal, então eles faziam tudo pela banca. E era posta de cavalo? Não, com bicho mesmo. Bicho mesmo? Ah, entendi. Olha, é muita história. E outra coisa, Luciano Huck, o senhor disse que já disse pro senhor, o senhor escreveu um livro. É, tem que escrever nisso, tem muita história. Como é que o Luciano Huck falou isso mesmo pro senhor? Falou, ele teve comigo e queria que se desse na minha história. Eu falei pra ele que no momento eu não fazia. Por quê? E ele falou até, não, eu lanço ela daqui a 20 anos. Falei, mas eu tenho uma filha de 5, ela vai ter 25. Eu acho que não é justo, não quero fazer não. Sério? Mas ele, adoro ele, foi 100% comigo. Seu Niso, o senhor tá devendo a história, tá devendo o enredo na beija-flor, o senhor tá devendo muita coisa pra gente. Seu Niso, tem uma pergunta pro senhor. Que assim, meu pai joga no bicho desde que eu era criança, inclusive eu já comprei muita coisa no bicho com o dinheiro do bicho, e eu todo dia eu ia pegar o resultado das 6 horas pro meu pai. Só que eu nunca entendi como funciona o jogo do bicho e de onde veio o jogo do bicho. Como surgiu. Como surgiu o jogo do bicho? Como surgiu o jogo do bicho? Como surgiu nessa história que nós temos de 1976, que o próprio Joãozinho Trita levantou. E era o primeiro jogo, não foi o jogo do bicho, foi o jogo das flores. Era o jardim de flores e o jardim zoológico. Jardim de flores? É, era um jardim de flores. Aí, aí, aí formaram o jogo das flores no jardim das flores. Ah. E, mas como lá no jardim das flores eram muito, muito pouco frequentado, eles se uniram, porque o governo tava, já tava cortando o dinheiro do jardim zoológico, se uniram e passaram a fazer uma roleta e botar os 25 bichos pra girar. E ali começou o jogo do bicho. Maravilha. E o zoológico era mais frequentado do que o jardim das flores. É, era isso. Então, como tinha mais gente no zoológico... Tinha mais condições de garantir. Gente, isso é maravilhoso. Isso é histórico do Rio de Janeiro. Olha só, gente, desculpa. Você que tá aí ouvindo a gente, isso aí é sensacional. É a Niso Abraão Davi contando em loco aqui ao vivo como surgiu o jogo do bicho. Tem mais de 100 anos, quase, né? Tem cento e... É. Mais de 130 anos. Tem 130 anos. Isso faz parte da nossa história. Faz. É surreal. Eu queria só, antes da próxima pergunta, eu não sei se o senhor pode me explicar ou se o Gabriel pode me explicar, porque eu queria falar sobre o desfile de 2017. Sim. É, pra gente entender, que o Milton Cunha já falou que não vai ter alas, né? Ao contrário do que a gente imagina. Ala, 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 carro. Ala, 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 carro. A Beija-Flor não vai vir assim esse ano. A Beija-Flor mandou comprar quantos mil segundas peles? Fala aí, Gabriel. Todos os integrantes, né? Todos os integrantes da escola virem com segunda pele. Segunda pele pra parecer que estão nus. É. É. Como se fossem índios. Pra parecer índio. Exatamente, pra parecer que tá nu. Uma grande tribo aí. Vai ser uma tribo única. Uma grande tribo que vai ser a tribo Beija-Flor. Que fala no samba, enfim. A escola tá tentando retratar isso. A ideia é realmente não ter alas. Ter grupos de pessoas muito grandes entre os carros. Mas aí teria um grupo de 100 pessoas performáticas, é isso ou não? Não. Não. A ideia vai ser só contada na avenida, mas... Ah, já tá se amadando de falar. É. Agora, isso é um risco, Gabriel? Lógico que é um risco. Você tá mudando. Qualquer mudança que você passa. Vocês vão mudar a história do carnaval. É mudar a concepção do carnaval, né, Sônia? Você muda a defesa do desfile. Você muda a defesa do desfile, principalmente. A defesa? Me explica isso. A gente começa a defender... A gente tem um livro a abriá-los, que a escola tem que defender todas as fantasias, todos os carros alegóricos. É um explicativozão ali, né? Exatamente. Você explica pro jurado, principalmente. Sim. O povo não vê isso. É mais pro jurado. E tem um formato, assim, original que ninguém nunca fugiu desse formato. E a Bíblia falou que fugiu completamente desse formato, nesse carnaval. É uma coisa completamente diferente, mas que tá completamente dentro da regra da Liga, já de todos os anos. Não teve que mudar nada na regra pra ser dessa forma. A gente fez completamente dentro da regra. Mas as pessoas vão se surpreender muito. Vão se chocar com isso. Vai ser diferente. Mas se você não modificar, vai ficar na mesmice a vida toda. Isso aí. Alguém tem que se arriscar. Mas o que você pode esperar da escola nesse carnaval é interação. Acho que a Bíblia Flor quer fazer um desfile interativo. Interação com o público. Com o público, Léo. Com o público. Acho que a Bíblia Flor, a ideia desse carnaval é fazer uma coisa que a Bíblia Flor nunca fez. Muito se fala da cara da Bíblia Flor. Acho que a verdade é que a Bíblia Flor não tem cara. A Bíblia Flor tem uma obrigação, como meu pai falou, de chegar na avenida e fazer um bom desfile. Fazer um excelente desfile. Ter uma performance muito boa para o público. Então a gente quer mudar isso. Eu até vi o que você falou na entrevista com o Paulo Barros. Que a Bíblia Flor faz um desfile rococó, se não me engano foi a palavra que você usou. E eu acho que a Bíblia Flor não tem um desfile definido. E é isso que a gente quer mostrar esse ano. Acho que é muito isso que a comissão de carnaval se apegou. Muito boa. Gente, seu Anísio, seu Anísio, o Gabriel fala bem, né? É, Gabriel, é todo articulado. Eu queria saber qual é a sua relação com o Marcelo Crivella, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro. E o que o senhor acha que pode vir a acontecer com o carnaval? Se pode mudar alguma coisa com a presença de uma pessoa ligada à Igreja Universal? Olha, o que eu escutei do prefeito é que ele vai melhorar o carnaval. Eu escutei isso, eu não estive com ele, mas escutei dizer que ele vai melhorar o carnaval. Melhorar o que nós estamos precisando. O senhor votou nele? Melhorar. Eu votei nele. Votou nele? Eu sempre achei que... Ah, não vota nele. Ah, eu voto em Nilópolis, perdão. Não, eu não votei ele aqui, não. Apoiou. A minha mulher votou nele. O Gabriel também vota em Nilópolis, não vota aqui. Vota lá em Nilópolis também? Mas apoiou. Meu filho vota aqui também. Ah, é verdade, é verdade. É quem Lopes está tão integrado no Rio de Janeiro, né? O senhor vai fazer 80 anos esse ano, em junho. Em junho. O senhor... Eu quero saber se o senhor ainda tem sonhos, algum desejo, alguma coisa que o senhor almeja. Porque o senhor... A impressão que eu tenho é que o senhor já conquistou tudo o que o senhor queria na vida. O que o senhor ainda almeja nessa vida? Só falta uma coisa, chegar aos 104 anos. O senhor acha, aqui, pergunta da internet, que poderia levar o sambódromo para outro lugar de repente, acha que seria viável isso ou não? Tranquilo, Barra da Tijuca com todo, só que vai ter que ter a nova cidade do samba. Nova cidade do samba na Zona Oeste. O senhor acha... Não, lá mesmo, lá mesmo. O senhor acha viável? O mesmo junto. O senhor acha isso totalmente viável? Lógico, não tenho dúvida. Tem mesmo? Vai dar vida, vai dar vida mais lá. Teve uma história? Nós estamos no centro da cidade, aquilo ali é impossível, nós estamos no centro da cidade. Hoje, você chegar no sambódromo é difícil. É difícil, o acesso é complicado. Você chegar com alegoria é dificílimo. Entendeu? Você tem que desmontá-la toda, levar no caminhão, chegar lá, montar na hora. Por isso que às vezes quebra, né? Às vezes acaba quebrando. E acontece, você tem pouco tempo pra isso. Tem uma história que quando o senhor era presidente da Liga, o senhor bateu de frente com o então prefeito, Saturnino Braga. Explica como que foi a história. O Saturnino é porque ele achava que a escola não tinha que ter dinheiro, a escola tinha que desfilar com 30 mil reais na época, que era cruzeiro, 30 mil cruzeiro, que era prestação de serviço. Prestação de serviço. Isso achava um absurdo, todo mundo achava um absurdo. Ao ponto de eu ter que dizer pra ele que eu não tava vendendo crioulo, tava vendendo artista. O senhor falou que não tava vendendo o quê? Crioulo. Tava vendendo artista. Artista. O senhor trata os seus componentes como artistas? Lógico, tem adulto. Todos, não meu não, todos aqueles que participam na Avenida é artista. É verdade, é verdade. Senhor Anísio, o microfone é seu, as palavras finais são suas, pro senhor mandar sua mensagem, o que o senhor quiser falar? Bem, eu tenho que agradecer a você e a equipe toda. A gente agradece. Porque, na realidade, eu não queria mais fazer entrevista mesmo, mas você foi tão dedicado com samba, que não há oportunidade de presidente nenhum dizer pra você que não vai fazer. O que não fizer é porque é bobo. Então, eu tenho que agradecer bastante a esse mundo do samba, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a minha cidade, em Milópolis, com todo o carinho, com todo o amor que eu tenho por Milópolis, que todos lá e o Brasil inteiro tenha paz, saúde, tranquilidade, muita paz e muita saúde pra todos nós, pra que nós podemos viver muito mais anos por aí. Beleza. É o tempo do dia!